Do, do no violão, quinta corda, terceira casa, nós vamos tocar com o indicador, que é essa nota musical aqui, o indicador, ré, com o médio, quarta corda solta, mi, quarta corda presa na segunda casa, fá, quarta corda na terceira casa, que é essa nota aqui, ela está no primeiro espaço, então nós temos o do, o ré, o passinho, o mi na primeira linha, o fá no primeiro espaço, o sol, que é a terceira corda solta, sol, o lá, terceira corda presa na segunda casa, o si, segunda corda solta, o do, segunda corda presa na primeira casa, o ré, segunda corda, terceira casa, o mi, primeira corda solta, o fá, primeira corda, primeira casa, e o sol, primeira corda na terceira casa. Então nós temos essas notas musicais aqui, e o que nós temos que aprender agora também, que essas notas nós vamos chamar inicialmente de semibreve, nós não vamos entrar em muito detalhe, então a semibreve, ela vale quase o tempo, ou seja, essa figura branca aqui, ela vai valer quase o tempo. Então como nós vamos tocar essa sequência de novas? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. I, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então nós temos aí a semibreve, que vale o quarto tempo cada nota. Então, essa daí é a primeira lição. Obrigado.